Boa noite, estamos de volta com mais notícias. O empresário de Poços de Caldas, juntamente com um grupo de amigos, arrecadaram cerca de 5 toneladas de produtos alimentícios. O projeto começou em julho do ano passado e as doações serão entregues no mês de janeiro. A maior parte foi arrecadada no bairro Cautrem Clube e em outros locais da cidade. Os alimentos serão entregues para instituições de Poços de Caldas e também cidades da região. E antes de seguir para a previsão do tempo, eu tenho um recado. Na próxima semana, você vai poder participar do Plano Notícias. É o quadro Você no PN. Tem uma história legal que acha que outras pessoas precisam saber? Uma reclamação aí de seu bairro, como asfalto, parquinho danificado? Ou uma boa ação que quer contar para outras pessoas? Essa é a hora. Para participar, é bem fácil. Grave um vídeo e mande para a gente. A gravação deve ser com o celular na horizontal. Assim, deitado, mande para a gente no nosso WhatsApp 359-9927-3591 e escreva Eu quero participar do PN. Eu aguardo a sua participação. Manda para a gente que eu mostro aqui no Plano Notícias. E vamos agora conferir a previsão do tempo para Poços de Caldas e região. Em Poços, terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e com chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 94%. A temperatura mínima será de 19 e máxima de 26 graus. Em Campestre, a mínima deve ser de 17 e máxima de 25 graus. Em Andradas, a mínima deve ser de 19 e máxima de 26 graus. O Plano Notícias termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Eu volto na segunda-feira. Um bom dia... Música 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 Tchau.